PDT, Partido das Travesti! Aqui sou eu, Marcela Chefe de Fenda! E aqui tá ela, Claudinha Boca Doce, que me apoia, não é? É! Pensava que eu não ia entrar porque eu tava sendo investigada pela Lava Jato! Meu amor, eu devolvi tudo pra Preto Abraes! Devolvi todo o petróleo! Olha aqui, ó, devolvi! Claudinha Boca Doce tá murchando! Os petróleos que estavam no corpo dela eu tive que tirar tudinho! Mesmo se eu fosse preso, eu podia governar! Porque tamburão pra mim é taxa, não é? É! Beleza, assim, é pra mim hotel, não é? É! Se eu não for das cabeças, ele não! Se eu, meu amor, não posso voltar pra Europa, ele não! Se eu não posso dar close, ele não! Eu aceito qualquer cliente, viado! Mas ele não! Trabiçam!